Ai, queridinho, o que que... Aguarde sua senha, não é a Molly, a secretária. Ah, eu vou te falar, viu. Quanto mais eu rezo, mais eu vejo que eu tenho que rezar. Ô, coisa chata. Como é que nem eu tinha falado? Ai, meu Deus. Ai, que eu tô com ela. Ô, Sasat. A faxina tá te esperando aqui, Sasat. Só um pouquinho só. Tô memorizando, só um pouquinho... É, como é que era o negócio que eu tô fazendo... O que que tá acontecendo? Ai, que eu tinha guardado pra guardar o nome do exame. Eu juntei mamão com geografia... Mamografia, isso. Aí foi a coisa do... Aquela doença. Ai, eu esqueci. Aí eu botei o nome da minha vizinha. Cândida. Aí eu botei o verbo ia no passado. Ia-se. Candidia-se. Tá. Peraí, não, peraí, Sasat. Eu não tô entendendo nada, Sasat. É só um chantiche que a temperatura tá num grau Celsius, tá? É grau Celsius, tá? É Celsius mesmo. Que eu tô falando do meu ex-namorado. Porque aquele ali eu lembro que é duro. Quando a minha vida tá dura, eu lembro do Celsius. Nossa. Nossa. Ô, Sasat, mas vem cá. Fala, fala. O que tá acontecendo? Ô, Sol. Já comunico que estou saindo do Auxiliar de Serviços Gerais, hein? Já comunico, amor. Tô saindo, hein, amor. Ó, amor. Não acredito. Mas... Quer dizer que você foi demitido? Ó. O quê? Aqui, ó. Não te diz nada isso? Não. Não entendi. Eu vou prestar concurso pra auxiliar de enfermagem, amor. Como assim? Concurso aqui do hospital, amor. Como assim? Como assim? O quê? Tu tá achando que esse corpo só desenvolve desejo e tesão nos homens? Não, senhora. Esse corpo tem formação técnica, amor. Ai, eu adorei. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Vamos lá, vamos lá. Tá? Ai, já vou começar a fazer um estágio já, tá? Por favor, temperatura. Temperatura. 34,7. Deixa eu ver a pressão. Deixa eu ver... Eita, que pressãozona! Chegou, eu fiquei impressionada, hein? Que isso, Sassá, surtou? Não, quem surtou são esses doentes, né? Os doentes com uma cara boa, com uma mão cheia de veia, com uma... Tão pervertido mesmo, pervertido. Eu nunca vi um negócio desse. Vai tomar um café pra se acalmar, vai? Eu não posso, Clóvis, que eu fiz clareamento dentário. Tudo que bate no meu dente dói. Chega, chega, chega. Sai, 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 sai. Sai, sai, não. É Sassá, tá bom? Aliás, Fulanjai, tô tão animada, sabia? Que eu já vou poder botar minha roupa de branco pra Quará. Ah, eu também. Adoro colocar minhas roupas assim pra Quará. Não, não, não tô falando... Quará é o dono do ponto do bicho. Ele gosta que eu use branco e ele acerta o ponto da bicha. Ai, olha, Sassá. Eu tô adorando. Tá caldinha. Tá caldinha. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É aniversário de alguém? Porque se não for, vocês são de parabéns. Lá de dentro da pãozinha fofocada aqui. Ó. Olha aqui, Sassá. Eu te considero. Mas tu não vai ficar me mandando calar a boca, não. Eu não tô falando isso não, Marisa. Ai, Marisa, olha, desculpa, viu? É com muito pesar. Eu me dou muito bem com cabo. Mas, realmente, eu tô abandonando a coisa da limpeza. Desculpa. Como é que você vai largar a faxina? Eu vou fazer uma prova. Prova? Eu faço só prova de roupa. Não deixa de ser, porque eu já sei que eu vou ter que usar muito branco. Eu sei que a coisa branca marca, né? E aí eu tenho que trocar tudo por calcinha branca pra botar cavadinha. O Sassá. Ele vai prestar negócio de concurso, negócio de enfermagem, negócio de auxiliar de enfermagem. Aqui no hospital? Não. Eu vou ser enfermeira no açougue, de vaca. Tu foi grosselo comigo, mas eu tô tão feliz que eu nem vou te mandar e a merda. Ah, tu maravilha, Sassá! Sassá! Tá reclamando de quê? Deixa eu ver. Ai, só faltam 100 números. Imagina. Vou te ajudar. Aqui. Agora falta 99. Que maravilha. Oh, bom dia, doutora Gilda. Bom dia pro pessoal da limpeza, né? Que isso daqui... Eles foram o quê? Pra excursão, é? Foi pra tomar cerveja litrão e comer camarão com salmonella? É isso? Olha, doutora Gilda, realmente a equipe da faxina tá um pouco desfalcada hoje, tá? Aham. Tá desfalcada da minha paciência. É isso que tá. Tá bem desfalcada. Minha paciência tá bem desfalcada. Deixa eu te falar. O Sassá, ele foi prestar um concurso pra auxiliar de enfermagem. Que mania que esses pobres têm agora de fazer concurso, né? Eu não sei pra quê. Porque aí faz concurso, gasta dinheiro com apostila pra dar em merda nenhuma. Ah, acho de uma graça que eu acho. Ô, doutora Gilda, pela... Não, olha, é o concurso aqui do hospital, sabia? Vai ver, o menino tem talento. Tá. Talento é pra limpar isso tudo aqui. Porque pra se esfregar com os meninos aí, ele não tá lento, né? Que preconceituoso, hein, doutora Gilda? Vai que o menino vai bem na prova e tem um resultado positivo. Resultado positivo de pobre é exame de fezes. Aí tem resultado positivo. Doutora Gilda, por acaso o senhor viu o doutor Renê por aí? Olha lá, sei. Doutor Renê. Tô no corre. Tá ele ali. Doutor Renê. Ô, doutora Gilda. O que que é? Mas o Sassá, ele pode conseguir a vaga. Pensa assim. Ele pode conseguir a vaga. A vaga vai ser da sobrinha do... A Camilinha. A sobrinha do meu amigo, o Pomplona. Lá do Clube do Golfo. Ela vai fazer a prova também? Quem vai fazer a prova? Se ela é sobrinha do meu amigo, pra que que vai fazer a prova? Com todo respeito, viu? Mas é por isso que esse país não vai pra frente. Não, vai pra frente sim. Quando dá aquele freadão no ônibus, os pobres vão tudo lá na frente. Eu acho uma graça. Ah, tá piada, piada. Eu gosto. Doutora Gilda. O que que é o... Doutora Gilda, eu precisava falar com o senhor. Bom dia. Ô, Sassá, ele não tá mais trabalhando na faxina porque ele foi fazer o concurso na enfermagem aqui do hospital. Então, ele não tá mais pegando a vassoura, eu tô dando conta de tudo sozinho. Só que eu não tô aguentando. Eu tô exausta. O senhor entendeu? Você vai aprender a falar, né? Porque tu parece que tu tá participando de uma gincana. Tu tá sempre com um ovo na boca. É pra começar a corrida? A gente pode começar. Porque o meu saco tá no chão. É a corrida do saco? Vambora. Doutora Gilda. Doutora Gilda, eu tô falando pro senhor. Eu só tô precisando que o senhor entenda. Tem que passar aqui. Vai se tá pesado pra mim. Não, tá pesado pro teu marido. Que tu voltou das férias, tu voltou rechunchuda, tu tá parruda. Ô Solange, o Solange é uma cagada. O paciente vomitou o corredor inteiro, pô. Ela vai limpar. Mas, ô... Mais serviço pra você. Tu não me dá com braços não, ô Cristo Redentor. De braços abertos sobre a Guanabara. Ô, coisinha, olha só. Tá nojento o banheiro, gente. Que que é isso? Nojenta tá na tua casa. Nojento é você. Tá te incomodando o banheirozinho. Tu pega o pano se tu quiser. Eu te dou um rosto. Tu vai lá e te limpa. Tu tá maluca de falar assim com a paciente, ô Marisa? Tu passa pra cá. Olha aqui. Tu tá incomodada, tu vai pro banheiro do shopping. Aí vai fazer selfie. Que vocês gostam sempre de fazer selfie. Ah, fazer a selfie. Ah, selfie, ah. Doutor Azildo. O que que é? Doutor Azildo, eu tô falando pro seu. Eu vou ter um pilipaque. Olha só, já tô falando enrolado. Ah, então tá normal. O senhor quer me pedir alguma coisa? Eu quero te pedir pra você me ligar lá pra se ensaçar. Pra mandar pra ele voltar, hein. Que essa menina não vai aguentar não, hein. E ele voltar pra onde? Pra ele voltar pro hospital, pro habitat dele, tá? Porque eu sei bem. Pra ele sair desse picadeiro. Porque eu sei bem qual é o picadeiro que ele gosta. É o senhor. Ah, ô Doutor Azildo. Coitadinho do Sassá. Deixa ele, vai. Você é coitadinho? Comido...